Oi pessoal, aqui é o canal Edigas do Aná. Hoje eu vim aqui fazer pra vocês lasanha, tá? Hoje é domingo, vou fazer lasanha pra turma almoçar e vim mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Tem gente que sabe fazer, tem gente que não sabe. E pra quem não me conhece, meu nome é Natália, sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês os ingredientes agora. Então pessoal, agora a gente vai usar os ingredientes, tá? Pra gente fazer, eu vou ligar o fogo, colocar um pouco de óleo, até eu forrar o fundo da panela, né? A gente coloca o óleo. Aí aqui eu vou colocar quatro dentes de alho e meia cebola. Dá uma esquentada pra gente fazer, pra dar uma cozinhada na massa, tá? Por causa que eu não gosto de colocar massa crua, a turma fala que é massa pré-cozida, mas eu não gosto de colocar sem dar uma cozinhada um pouco. Agora a gente vai fritar. E aqui tem um quilo de carne moída, tá? Um quilo e cem mais ou menos, ó. Um quilo e cem de carne moída. A gente vai fritar o alho e a cebola. Uma esquentada. Então, aqui, ó, eu já dei uma douradinha na cebola com o alho. Agora eu vou colocar a carne moída, tá? E aqui eu vou usar, cada um que gosta do tempero, né? A gosto daí. Aqui eu vou colocar, é o tempero com safrão, tá? Eu já ponho ele com safrão e ele já é assim, amarelinho, tá? Eu vou colocar um pouco. O tempero é a gosto, né? Eu coloquei o alho e cebola e o tempero é a falta, ó, pra temperar. Eu coloquei pra esquentar, gente, eu coloquei... É, três litros de alho, tá? Pra esquentar, pra mim, colocar. A massa que eu vou usar é essa massa daqui, ó. A marca, pra que é um compramar que quiser, tem vários tipos de massa de lasanha também, ó. Eu gosto dessa compradinha aqui, gente. Você não faz com essa aqui em casa, tá? Tá embalado. Deixar esquentar a água, depois fazer a pele, que a carne moída estiver pronta, eu vou colocar pra fazer. Então, vou deixar ela dar uma pitadinha aqui, daí depois a gente volta pra ver como vai ficar a carne moída, tá? Então, pessoal, ó, a carne moída tá pronta, tá? Tá começando a dar uma pitando já, ó. Já deu uma pitadinha. Agora eu vou cortar. E vou colocar dois chás cheios de massa, tá? Aí, se a gente colocar só o molho, vai ficar muito seco, né? Então, eu vou... Eu coloquei dois desses daqui de molho, vou colocar dois desses daqui de água. Pra elas aí não ficarem secas, então eu coloquei bastante água. Ela fica bem molhadinha, ó. Agora a gente vai dar uma mexida. Agora a gente vai deixar cozinhar a mão no fogo. Então, gente, olha, o molho já tá pronto. Agora eu vou colocar a massa, tá? Vou colocar a massa pra dar uma cozinhadinha. Não é pra ficar muito molho, gente. Eu coloco a massa uns dois, três minutinhos. Só pra ela dar uma amolecidinha. Só pra que se colocar... Tinha, eu já fiz assim. Eles falam que a massa é pré-cozida, mas aí você coloca a massa e fica dura. Então, eu gosto de colocar pra dar uma cozinhadinha. Tá? Ó. O molho já tá pronto também. Desligar o molho. A gente gosta do molho bem molhadinho assim, ó. Bem... Tem bastante água pra ela não ficar muito seca. Pra ficar a lasanha seca. Vou desligar. Ó, pessoal. Essas coisas aqui são as coisas que a gente vai usar, tá? Pra montar a lasanha, tá? Uma travessa grande. Aqui tá a carne moída. Aqui tá o... Os macarrão, ó. Não cozinhei muito. Eles tá meio durinhos. Aqui tem 350 gramas de queijo, 250 gramas de resumo, tá? Aí agora a gente vai passo a passo mostrar pra vocês como que a gente vai montar. A gente vai colocar a carne moída, tá? Espalha um pouco de molho na carne moída. A gente vai colocar o macarrão. A gente vai colocar o macarrão. E aí a gente vai colocar o macarrão. 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 Vamos ver pro queijo. Aí a gente vai pôr a massa de novo. E assim a gente vai alternando, tá? Até acabar. Vai, vai. Aí, põe o macarrão, molho, presunto. Agora pode colocar tudo, né? Pera, boa. E a gente vai alternando e termina com a massa daí, né? A gente vai arrumar, tá? Já fica bem molhadinho, gente. Por isso que eu coloco bastante água, pra não ficar muito seca, né? Fica a lasanha seca. A gente vai colocar aqui a de ralada. Olha como que tá bonita. Nossa senhora. Olha, tem uns 4kg aqui. Tá bem pesada, gente do céu. Pelo tanto que o jeito tá pesado pra caramba. Então, a gente vai levar agora pra dar uma esquentada, pra derreter o queijo. Tá uns 20 minutos, mais ou menos. E aí eu volto a mostrar pra vocês como que ficou. Tá bom? Olha, pessoal. A lasanha tá pronta. Tá? Eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou. Ó, vou cortar aqui pra vocês verem. Ela fica bem molhadinha, gente, ó. Tá vendo? O queijo. Tá bem, ó. Tá bem bonita. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. A lasanha. Tá muito quente. Então, quando a gente tira muitas coisas muito quentes, assim, ela desmancha mesmo, né? Então, tem que ter certo. E esperar esfriar um pouco pra mostrar como que vai ficar. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Que eu vim mostrar pra vocês como fazer lasanha, né? Cada um tem um jeito de fazer. Mas esse é o meu jeito de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. E deixe seu like, se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Deixe seus comentários. Se vocês gostam de comer lasanha também, né? Que todo mundo gosta aqui em casa, né? E... Compartilhem o vídeo. E... Até o próximo vídeo.